O que a gente sabe que na reta final é o vale tudo, a pedra para tudo e é isso também que contribui para descrevenciar a classe política. Como é que você vai enfrentar isso? O senhor tem estômago para isso? O Sambi, eu tenho a compreensão de que quem disputa uma eleição tem que estar preparado para um empate que é sempre duro, especialmente em Pernambuco. E já está se antecipando, nós já temos indicações de que será um debate muito duro. Eu tenho, Sambi, muita tranquilidade para poder estar presente aí nesse debate. Quero fazer um debate de livre, mas evidentemente estou pronto para responder, para reagir todas as vezes que entender que devo fazer em defesa da minha dignidade pessoal e da minha honra. Da sua história? E da minha história. Eu me subleterei com muita tranquilidade a esse julgamento do povo de Pernambuco. se vier a ser convocado para a disputa e que tenho declarado que estou pronto, estou inteiramente à disposição da nossa aliança, dos partidos que formam a nossa aliança, para me apresentar nessa disputa. Evidentemente, tudo sob a coordenação e a liderança do governador Eduardo. E o seu partido, o partido que já tem o PTB? O PTB, Sambi, é um partido que tem um grande desafio, que é o de se renovar verdadeiramente. Há dificuldades, você sabe, nessa trajetória do partido a nível nacional. O partido enfrentou dificuldades no passado recente e tenta se reconstruir. Eu acho que a bandeira do trabalhismo é uma bandeira, Sambi, que ainda tem sentido. O que é esse trabalhismo, se não a compreensão de que o fator trabalho deve ser valorizado na renda do país. Ou seja, tudo aquilo que forma a renda nacional, o trabalho tem um peso importante. Agora, numa visão que não é mais a visão que tenta confrontar capital e trabalho. Essa é uma visão velha. É a visão cooperativa, de que você pode ter o trabalhador e o empresário valorizando essa relação em benefício do próprio trabalhador e do país. Então, eu acho que o trabalhismo é uma vertente que pode ainda encontrar na sociedade brasileira um espaço importante, numa sociedade que pode, a partir de uma economia de mercado, construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada e que possa dividir melhor os frutos do trabalho. Eu acho que essa é a razão. Há uma dificuldade pela incompreensão das centrais sindicais? Eu acho que isso está no lugar.